Olha aí gente, Barra de Cherumbim começou a sangrar hoje, dia 5 de abril As suas cinco bocas Uma das cinco bocas Da Barra de Cherumbim começou a sangrar Nessa sexta-feira Aqui é a Cajuína Comédia Gostou desse vídeo, se inscreva no canal Cajuína Comédia Partilhe É nóis Segundo ano consecutivo Sangrou 2023 e 2024 Que bom senhor Deus é maravilhoso E as quinze bocas tem cinco sangramos Bom dia Uma, duas, três, quatro, cinco bocas Essa grana Uma, duas, três, quatro, cinco bocas Uma, duas, três, quatro, cinco bocas